Palavra Vida Não é Palavra Vida não, né? Então escrevi errado Escrevi errado Não, não foi escrevendo errado Acontece Alguém nunca vai saber Eu me dou longe de amar Elisa me sinta que ela Ela tomou os ouvidos com as suas palavras E elas já estudaram sobre o violão E que elas estavam presentes com o propósito da minha vida E essa é a diferença Eu já vou liberar Você estava na vida? Ah, tá Se chama beijo roubado Inesperadamente você aparece E o creio Eteramente ao seu lado Seus olhares pareciam Já perdi o seu momento Mas nos comportamos na certeza Para fora do ônibus Como se fosse uma homenagem Ah, por pouco eu pensei Acho que encontrei O grande amor da minha vida Mas acho que depois disso Eu vi que de verdade eu estava E percebi que os meus olhos no corpo Estavam fechados e que Logo Era um belo sonho Só ficou uma dúvida no ano Será que os sonhos se realizam? Sim ou não? Sim ou não? Sim Um beijo roubado foi esse Eu acho Que roubou meu coração É isso Esse era meu sonho Essa é a sua presença Aplausos Aplausos